O que nós fizemos na antiga igreja nossa, não lembro o nome da campanha, mas eu só sei que a música que nós cantávamos era Eu creio o poder da oração. Não precisa se expressar mesmo. Eu creio o poder do joelho de suicidólogo, eu creio o poder da oração. Então nós cantávamos essa música todo o final do tempo da oração. Nós fizemos uma campanha longa da oração. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque eu estou tendo as experiências que eu tenho com a oração e hoje quero compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida na oração. A plenitude da oração é pelo poder da oração. Muito bem. A primeira coisa que Deus vai nos ensinar hoje, que ensinou para mim, está ensinando, porque Ele não parou de ensinar ainda, é de que a vida, muitas vezes, nos leva a ter crises que nos assolam sem piedade. Então eu quero começar a ler um texto do profeta Isaías. Talvez quem fez o propósito de Isaías mesmo, eu fiz esse texto. Isaías 32, de 1 a 4, vai dizer assim, Por amor de Jerusalém não me calarei nada. Por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplandor e a sua salvação como uma tocha acesa. Os gentios verão a tua justiça e todos os reis a tua glória e chamar-te-ão por um nome novo que a boca do Senhor te designará. E serás uma coroa de glória na mão do Senhor e um diadema real na mão do teu Deus. Eu creio que eu grifei essa frase ali, nunca mais te chamarão desamparada, nem a tua terra se denominará jamais assolada. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E se você está aí, é, acharada, eu queria que vocês discutissem juntos, todos nós, respeitações, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nem a tua terra, nunca mais assolada. Aleluia. É garoto? Aleluia. Aleluia. Mas chamar-te-ão. O meu prazer está nela e a tua terra. a casada, porque o Senhor se agrada de ti e a tua terra se casar eu quero ser casado com Deus eu quero ser casado com Jesus irmãos eu acho que hoje é o melhor dia para entregar essa palavra talvez seja por isso que Deus me entregou essa palavra pelo fato de ele também está com o coração bem estraçalhado e muitas vezes as crises nos colocam contra a parede e as vezes a situação é tão triste tão dura que nos coloca dentro de um buraco negro dentro de uma caverna e as vezes a gente olha para um lado olha para o outro e não vê muita direção a gente não consegue achar saindo e quando a gente entra dentro desses buracos muitas vezes pelas crises emocionais crises espirituais crises financeiras a gente começa a bater a cabeça daqui e dali começa a duvidar da fé começa a questionar Deus começa até a perguntar para Deus mas por que eu? a primeira coisa que eu me escondi na cabeça é que eu sou dizimista fiel eu sou oferdante eu nunca reclamo de pegar um carro para ir a qualquer lugar para pegar a tua palavra eu não reclamo de nada faço tudo de bom grado a minha roupa não está saindo palavra torta eu não estou desejando mal para ninguém estou tentando viver uma vida reta estou pregando a palavra estou orando pelas pessoas estou intercedendo pelas pessoas estou botando o joelho no chão em favor de outras pessoas mas mesmo assim eu estou passando por dificuldades eu estou a minha vida engasgada o medo me assola como aquele hino lindo que eu gosto acho que nunca colocou aqui que chama Castelo Forte Castelo Forte é o nosso Deus né enquanto um alemão antes de colocar aquele aquelas coisas lá da reforma o diabo ia no quarto dele para tentar ele né e ele então então sofreu tentação de satanás ele escreveu essa música chamada Castelo Forte é uma música muito cantada na igreja luterana e era exatamente Martinho do Porto aqui nesse texto profético que escreveu um texto profético como a Jerusalém aqui nesse texto profético aqui o texto profético de Jair Jerusalém aqui significa o povo de Deus nesse texto e como a Jerusalém aqui desse profeta nós também ficamos isolados destruídos sem direção tem hora que a gente não consegue achar a direção para ele com o futuro às vezes incerto muitas vezes sem chão sem apoio sem fundamento sem rocha sem bússola onde que eu estou e para onde eu vou será que chegou a hora de eu ir ou é para eu ficar parado é para eu andar para trás para frente para o lado para a direita para a esquerda ou é para eu parar é para ajoelhar é para levantar ou é para ele dar lutas acontecem e reversas também fazem parte da nossa caminhada nem tudo sai conforme esperamos ou planejamos humanamente tem hora que parece que tudo vai dar errado recentemente aqui mesmo eu ministrei sobre as tempestades que desabam sobre nós tal qual aquele ciclone chamado ciclone bomba que passou por aqui de repente ninguém estava esperando muita gente foi pego de surpresa com aquele ciclone até mesmo os estudiosos foram pegos de surpresa não tiveram tempo um longo tempo para poder prever chegou sem avisar destruiu casas levou a morte algumas pessoas assim como foi há duas semanas atrás e também chegou a virar caminhão duas formações meteorológicas não muito comuns no Brasil muito comuns nos Estados Unidos incomuns aqui para que se formaram aqui exatamente no estado de Santa Catarina em vez de ser um virou dois e fez uma destruição bastante grande em algumas cidades não muito longe daqui e agora estamos vivendo aí um período histórico uma frente fria que fazia anos que não se formava sobre o Brasil sobre o Sul que jogou a temperatura lá no chão e é claro que quando nós somos crentes não vai faltar alguém que vai soprar no nosso ouvido vai bater a boca contra nós vai dizer muitas vezes usado como diálogo soprado em nós de que adianta você ser crente? de que adianta você ser crente? se a sua vida vai de mal a pior se os seus planos estão frustrados o diabo pode virar para você e dizer cadê o teu filho na igreja? cadê o teu marido na igreja? cadê a palavra profética que não se concluiu na tua vida? você vai continuar ainda com esse Deus? vai continuar lá na igreja? você é qual for não aqui qualquer um vai continuar lá? o meio da tua vida melhorar está piorando? não é melhor você sair da igreja não? não é melhor você largar esse Deus? que Deus é esse que está deixando você sofrer? que Deus é esse que está deixando você perder dinheiro ser enganado? não é? eu já passei com isso que Deus é esse que você segue você vem em plena em plena em plena em plena se envisca o Deus ele te toma todo o tempo de ele e joga você na lua na vergonha coloca você no SPC não será não é esse é o Deus que vai continuar servindo? porém nesse mesmo texto que deve para ir há uma promessa de Deus dizendo que este povo que somos nós essa Jerusalém será resgatada da desolação e da crise por isso que eu creio em Deus da promessa porque Deus não é homem que liga e se ele prometer ele vai ter que liga amém quando as mulheres pararam de orar para o mamífero não tem que desistir escutar o suco da voz do satanás e vai lá não vai dar certo nunca vai dar certo seu marido não vai vir não outras mães para de orar pelo filho drogado ele nunca vai sair daqui do lado quantas pessoas desistiram da igreja quantas pessoas hoje são chamadas de desigrejadas talvez por ver como aconteceu agora na torre de São Paulo um pastor da igreja estuprando uma menina de nove anos aí fica isolado achando que Deus faz isso Deus o faz isso e faz isso é o diabo que está chupando ele de carotinho Deus o faz isso ou talvez desanima porque vê na televisão uma determinada denominação que roubou 60 bilhões desviando dinheiro para construir em casa a mesma pessoa que ouvi diversas vezes inclusive assisti algumas vezes pedir dinheiro para poder construir um lugar na verdade o dinheiro parte dele estava sendo desviado aí você vai culpar Deus por isso muito bem todas as crises pelas quais eu passei e continuo passando eu tenho aprendido uma coisa que a vitória da crise ou na crise gêna pela oração eu gosto muito desse texto segundo a quantas muita gente lê mas não pratica segundo a quantas vai dizer assim se o meu povo Deus não está falando qualquer povo falando dele é porque as pessoas comuns acham que todo mundo é de Deus também mas não aí ele está falando para o povo se o meu povo e se chama pelo meu não se humilhar e orar e buscar a minha paz e se converter nos maus caminhos então eu virei dos céus perdoaria os seus pecados e saidaria a sua terra essa terra é a sua terra então esse texto tem muitos ensinamentos isso aí num pedacinho de texto só primeiro meu povo é quem é dele não vem achando que isso é para todo mundo não porque não é não olha lá o que diz o Deus e se o meu você é dele aleluia Deus não basta falar que é dele quem é dele faz o que ele manda fazer entendeu por isso que Jesus nem todo aquele que me disse Senhor é para o homem do céu não basta conhecer Jesus não basta até falar o nome dele não 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 vai ter gente que vai falar mas eu preguei eu escutei o demônio sai de frente eu não conheço você não é só falar o nome de Jesus mas você precisa o demônio o nome de Jesus é bem intimidade é bem prazer na lei do Senhor lembra do que Jesus é a gente fica aí escutando coach procurando livro de alta ajuda quando a maior alta ajuda está no próprio a gente diz assim o que foi aquele texto de Josué se você meditar neste livro de dia e de noite né eu o que ele diz o Senhor eu darei a você as informações prosperaria a sua carne prosperaria a sua fé e daria a fé prometida está tudo lá para quem que eu preciso de mim aliás eu já fui bom de ficar além eu gosto de saber pode ser até pastor eu não aqui a gente eu aleluia isso é isso é isso é isso é isso é esse livro aqui é que cuidou de mim porque quem é o autor desse livro é o autor de minha vida aleluia então eu preciso de outro livro eu preciso de outro livro eu preciso de outro não frequento não não faço mais inclusive porque eu não preciso disso eu aprendi que todas as minhas crises estão reveladas basta eu seguir essa palavra lindo chamar pelo nome de Deus se humilhar na poderosa presença de Deus buscar a face desse Deus converter nos nossos caminhos e aí Deus começa a ouvir os céus e aí ele me sabe sabe a minha terra e ele me sabe Deus me sabe Deus sabe o que ele quiser saber em mim o que ele tem poder sobre mim porque foi ele que me fez foi ele que me criou antes de eu chegar aqui nessa terra ele já me conhecia é isso que o salmista vai dizer o Senhor me conhece antes de eu vir a esse mundo e ele me trouxe aqui para servir a ele para entender quem é ele para orar a ele para converter-me a ele e para seguir com ele até os confins da terra e depois ser salvo para ser no dia que eu compreendi isso eu larguei o resto vai lá em casa e vê se tem mais algum livro se eu preciso de outro livro não preciso mais nada eu só preciso desse aqui esse aqui você entra no meu escritório que está lá você vai na minha sala está lá esse aqui que me cura aqui está todos os remédios que eu preciso mesmo quando eu estou vivendo as minhas tristezas aqui está o remédio quando eu tenho medo aqui está o remédio quando eu fico sem entender certas coisas aqui está o meu remédio quando sobrevêm as lutas eu acho que eu vou cair aqui está o meu remédio a lá não apenas para ler mas para praticar não apenas para ouvir mas para colocar para Deus irmãos não sou diferente de vocês não há dias em que pensamos que Deus nos abandonou até Jesus na cruz ele disse assim Senhor meu Deus por que me abandonaste Jesus também disse isso está certo que ele precisava cumprir a palavra profética para ele mas ele também sentiu a mesma coisa pai ah papai eu estou aqui sozinho deste madeiro fizendo tudo contra mim por que o Senhor me abandonou? tem horas que a gente também pensa isso mas será que Deus me abandonou? será que Deus me deixou sozinho nessa luta nessa situação? nosso sofrimento e a nossa dor é tanto é tanto em alguns momentos se não vigiar nós vamos começar a amaldiçoar o próprio Deus como como algumas pessoas fazem vigia porque senão você amaldiçoa Deus quanto mais você amaldiçoa Deus mais cajado de Deus que nós e não tem como não se cumprir a palavra porque Jó sofrendo ele não a mulher dele veio o Senhor para ele os filhos dele os colegas dele os amigos dele todo mundo abandonou abandonou o teu Deus que Deus é esse que deixa você ficar com feridas que tem que ter cachorro para lamber que Deus é esse que tirou toda a sua riqueza e te jogou na sarjeta da pobreza você não vai amaldiçoar esse Deus e ele dizia filho não eu sei que o meu Redentor vive eu sei que o meu Redentor vive e que um dia ele há de se inclinar para mim outra vez eu sei que o meu Deus vai se inclinar para mim outra vez todos podem me abandonar mas ele não vai minha família pode me abandonar os meus amigos podem me abandonar como fizeram com o Jó mas o meu Deus não o meu Redentor vive ele nos filmes ele está improvisado ele está à direita do Deus e agora quando o inimigo vai me tentar me encontrar e vai se falar esse não eu conheço ele eu derramei o sangue por ele e ele está firme comigo você não tem direito de tocar nele exceto se eu liberar eu publiquei isso hoje ninguém toca em quem é de Deus sem Deus liberar só se Deus liberar foi assim com o Jó e eu creio nisso irmãos tem hora que a situação é tão difícil que se você não vigiar você começa amaldiçoar o casamento você começa amaldiçoar sua esposa você começa amaldiçoar seu marido você começa amaldiçoar sua família você começa amaldiçoar seus filhos seus netos sua avó sua sogra seu sogro Você começa a maldiçoar seus amigos Você começa a maldiçoar Até os seus negócios Na situação de dificuldade Para que Deus me deu essa empresa Para eu quebrar? Para que Deus me fez comprar isso Eu não aguento mais pagar Mas nesse texto de Isaías aí Podemos aprender que a vitória Vem por meio da oração Que pela graça de Deus Pode restaurar nossa sorte Eu creio nisso Eu creio que Deus pode restaurar nossa sorte Eu passei por uma experiência dessa Naquele atalho e renúncia Foi pastor Nunca esperava o que Deus fez Ele foi lá e fez Ali eu vi que eu posso Porque o que ele fez Foi aquilo que Isaías disse Há um Deus dos impossíveis O Deus das causas impossíveis É o que eu sigo E ele fez para mim Uma causa impossível Não tinha possibilidade humana E ele foi lá e fez Como é que eu vou Tomar esse Deus? Ainda que eu esteja Com o coração estraçalhado Nos outros dias Eu estou filho desse Deus Eu não largo de jeito nenhum Então queridos Quando Deus quer fazer uma grande obra Então Deus começa a despertar o corpo a orar O avivamento da Coréia começou com 5, 6 pessoas orando sem parar O avivamento da Rua Azul Começou com 9 pessoas Eles não pararam já O avivamento moraviando Foi um dos maiores da Europa Começou com um grupo de 12, 15 pessoas orando sem cessar Você quer avivamento para a tua casa? Você quer avivamento do teu filho? Você quer avivamento do teu negócio? Você quer avivamento do teu marido? Do seu negócio? Do seu círculo? Não é saudável Você quer a restituição como eu tive? Quantos anos depois? Dois anos? Três anos? Mais ou menos Três anos? Cinco anos Eu esperei E já tinha desistido E falei Isso não é possível Não tem condição Mas o Deus que eu sirvo É capaz de cinco anos depois Mandar a restituição de volta E me roubar Foi entendendo? Se você teve algum recurso Volvado Crê no Deus da restituição Cinco anos depois Ele não devolviu o dinheiro Aquilo que Deus achou Que era justo Devolver Ele devolviu Ele foi lá E mexeu lá Eu não tinha condição De ir lá em outro país Mexer comigo Eu não tinha condição Nem ligar para a pessoa Mas o Deus foi lá Ele tem um anjo O anjo que mexe Na cama da pessoa O anjo que fica Com a espada da pessoa Eu falava assim Você vai devolver O meu servo Porque foi injusto O que você fez com ele Ele está me servindo E agora Eu me ordeno Devolve E foi Então entendendo isso Não é que eu vou Colar a resposta Pelo Você Tudo É de Deus Que eu sei Ele me sustenta Ele me garante E ele faz Até o milagre De fazer uma pessoa Me devolver Aquilo que é Não é possível Os milagres Em nossa vida Em nossa casa Começa a acontecer Quando nós dobramos Os joelhos Em oração Ele falou Eu tinha tudo Para dar errado Tudo Eu posso contar Para vocês A minha vida inteira Mas eu Desde o meu nascimento Era tudo Para dar errado Para dar tudo errado Susana conhece a minha história Sabe muito bem O que eu estou falando Era para dar tudo errado Desde o dia Que eu nasci Era para dar tudo errado Mas eu estou aqui Era para dar Errado nos olhos Dos homens Mas não nos olhos Dos homens Os olhos de Deus Eu nasci para dar certo Glória a Deus Aos olhos de Deus Eu nasci para dar certo Por isso que Quando eu venho Os resquícios De depressão Eu jogo Ele na testa De Jesus Aqui ó Essa cruz Aqui ó Levou Levou Todas as pisadoras E por essas pisadoras De Cristo Eu fui sarado Eu não tinha aceito Não Eu já fui curado De três coisas Impossíveis De ser curadas Porque eu falei Essa cruz Eu entreguei a minha doença Para a cruz Um dia eu falei Para Deus Como é que eu vou pregar Com essa alergia Que eu tenho Não tem como Você não vai ficar Na toda hora Assim Aí Deus Levou Essa doença Na cruz E eu parei De tomar Um remédio De uma galeta Falei Que está aqui Eu tenho que tomar Todo dia Para suportar Porque eu dei Deus Não Eu vou pregar Tomar Mas eu vou fazer Uma conversa Ele me curou Eu entreguei Pelas suas pisadoras O que vai ser Deus Fomos Saras Eu sou sarado Eu sou sarado Eu sou Deus Deus Está entendendo isso Não Amém A doença É só Ver isso Que Deus Permitir Sabe o que é A gente A gente Não usa A autoridade Da Bíblia Para orar Por nós A gente Precisa Usar Essa autoridade Bíblia Para a gente Receber A bênção Da Bíblia Então meus Queridos Os grandes Arivamentos Só acontecem Nas suas Casas Quando Você mergulhar Na oração E no conhecimento A palavra Os grandes Milagres Só acontecem Eu recebi Um milagre Há mais ou menos Um mês Foi aquele altar De Deus Foi um mês Dois meses Foi ali Que Deus fez O primeiro milagre Porque todo o altar De Deus Foi uma direção De Deus Para nós E quando Deus dá Alguma coisa Na direção De Deus Eu nem Discuto Eu falei Faço Deus gosta De ser Faz tudo Que ele Pede Então eu fui Daí fiz E disse Que ele Se Deus Mandar Você fazer Não pode Fazer Deus É responsável Nós temos Um Deus Que é organizado É responsável Não é responsável Acho que vai Aparecer O texto Formiei Em minha torre De vigia E vigiarei Vale o texto E vi Vigiarei Para mim E vigiarei É isso que o pessoal Não fala Não vigia Vigia irmão Falar na vida Sabe por que Muita gente Cai Eles não vigiam E vigiarei Para ver O que Deus Me dirá Eu creio Em sonho Eu creio Em palavra Profética Claro que creio Mas tudo Eu levo Na torre De vigia De Deus E falo Senhor Confira em mim Se esse sonho É do Senhor Se essa palavra Profética É do Senhor Eu faço A sua igreja O direito Meu Para a vida Tem que orar De dia E de noite Sempre Olha o que está Espírito ali Ó Jerusalém Jerusalém São vocês Somos teus Muros Teus guardas E todo dia E toda noite Eu jamais Calarão Isso aí Deus está dizendo O seguinte Irmão Bota tua Toda no colo E vai orando Não pare de orar Até eu Te Dar a vitória Aleluia Estão entendendo Eu vou repetir Deus está falando Para você Eu te coloquei Na torre de vigia Para você orar Não vai de orar Não desanima Eu ainda não te dei a vitória Só vai parar na hora Para te entregar A tua vitória Você está entendendo Amém Aleluia Aleluia Tem gente que não entende isso Olha três dias e desanima Olha três vezes e desanima Olha dois anos e meio Como eu estou orando Sem parar Não pode parar Não pode desanimar Até você ver a vitória Nas suas mãos Aleluia É isso que está nesse texto aí Fica lá na torre de vigia Isaías 62, 6 e 7 Para quem fez o propósito Isaías Grande aprendizado Então é Chamar esse clarão Ó vós Que fazeis lembrado ao Senhor Que não haja descanso em vós Tem que lembrar o Senhor Todo dia Tem que apresentar o teu pleito Ao Senhor Todo dia Sem parar Sem reclamar Sem descansar É direto Leia a palavra irmão Entenda essa palavra aí Ai pastor Eu estou desanimado Você está desanimado Você não conhece a vida Você está desanimado Você conhece a vida Só de eu me falar Você não vive a plenitude Da palavra Ou você não crê Nessa Bíblia Ou você acha Que eu estou pregando Aqui Ao que não está na Bíblia Me contesta A tua palavra Porque está lá escrito É sem parar É sem descanso É sem desanimar Até você ver a vitória É na torre É sem desanimar É isso que ele está falando É isso que ele está falando Até que o meu apartamento Chega na minha mão E eu durmo E eu durmo E eu vou cantar Louvores ao Senhor É até chegar um carro Que eu sonhei É até chegar a casa Que eu sonhei É até o meu decano Dar certo É até o meu negócio Dar certo Daí Eu vou cantar Louvores ao Senhor Porque eu clarei Eu clarei Eu supliquei Eu charei Amém 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 Tem que orar Tem que clamar Tem que suplicar Tem que chorar Aos pés do Senhor Amém Deus restaura A nossa Jerusalém E por isso A nossa oração Precisa ser todo dia E toda noite Sem cessar Neste texto O profeta fala Dos guardas Que naquela época Ficavam as torres Em cima dos muros Da cidade de Jerusalém Vigilando O inimigo Que vinha de longe E ele mostra Que eles não Deviam se calar Eles deviam ficar De olhos abertos Lá nas torres Vigilantes Para que o inimigo Não pudesse atacar Sem ser visto Para que o inimigo Não pudesse atacar Sem que você Esteja preparado É o que a Bíblia Chama de torre de vigia E está no livro Abacuto Dizendo que ele Ficou lá esperando A resposta de Deus Até ela vir Ele não parou Ele não largou A torre de vigia Ele não parou Até que a vitória Chegou Está achando que vitória É fácil Você está achando Que o nosso Deus É mágico Que ele faz mágica Não Ele quer ver O seu clamor Ele quer ver O seu favor Em favor dele Para que a gente A favor dele Só com você Estão entendendo ou não Amém Amém Melhor deixar A passão De Susana Pegar Nós não podemos Descansar Até que a vitória Se confirme Que você Possa cantar Os louvores A Deus Nós precisamos Confiar que o Senhor No seu tempo Não é no seu É no tempo De Deus Vai ouvir O nosso amor A nossa súpita Enxugada A nossa lágrima A senhora Susana Orou 12 anos Pela minha conversão Ela nem Digitava mais Nós oramos Cinco anos Para serem restituídos Um roubo Cinco anos Nós não recebemos O nosso entorno Oração é guerra Oração é batalha Oração é guerra espiritual Você está lutando Contra o satanás Você está lutando Contra os demônios Presta atenção Irmão Para de ser menino Na fé Quando você está Em oração Você está guerreando Contra as forças Do mal Que querem destruir Tudo que você tem Porque você escolheu O mago de Jesus Estão entendendo ou não? Amém É por isso que muitos Não suportam Que caem Porque o satanás Acaba permanecer Sobre a vida dele Orar é desafio Para quem tem fé E uma expectativa De quem tem fé De que Deus Na hora dele Ele vai te dar vitória Doze anos Doze anos Pela minha conversão Cinco anos Por uma restituição É na hora certa Que Deus vai trazer A vitória Por isso que eu não posso Orar por necessidade Eu tenho que orar Porque eu creio No Deus que eu sou E aí ele se inclinará Do céu Quando ele achar Que eu estou pronto Para receber aquilo Que ele pode me dar E eu hoje posso declarar Se ele tivesse me dado A minha restituição Cinco anos atrás Eu não entenderia Como eu entendo hoje Hoje eu entendo Foi para isso Que Deus me mandou para nós Para aprender dele Aprender de mim Que sou Deus é irmão E humilde Mas tem que aprender dele Orar com expectativa Sem esmorecer Eu quero Lembrar de Jacó A expectativa de Jacó Era tão grande Que Deus iria dar Para ele a vitória Que ele se agarra No anjo Segura o anjo Segura o anjo Jacó Segurou o anjo Segurou o anjo Tem que segurar o anjo No anjo Jacó na hora que viu A penteira Agarrou o anjo Você não vai embora Sem lhe dar a minha mesa Nós temos que viver Essa expectativa de Jacó Que um dia Eu não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Cala Só sai quando Se eu não me enxergar Deu só Segura Você tem que viver Nessa expectativa Na hora que eu enxergar Eu agarro ele aqui E ele não vai embora Até não entregar Minha mesa É assim que é oração É assim que é oração Você tem que estar Tão ligado em Deus Você tem que ser um homem de fé Uma mulher de fé Você tem que ver o som É natural Que na hora que você enxergar O som É natural Que na hora que você enxergar o som O olho vai aparecer Você agarra ele E fala Você não vai embora Se Deus te mandou aqui Você é o mensageiro dele Como está na palavra E como mensageiro dele Eu quero a minha atenção Aleluia Aleluia Daquele endemoniado De gadar Da mulher Com fluxo de sangue Daquele oficial de Roma Que a filha estava morrendo A filha já estava morta A expectativa de Marta Que aguardou o mestre Para ressuscitar Lázaro Estão entendendo O que é a expectativa Irmão Aquele cego Ficou lá Perto de Porto de Noé Até que ele percebeu A presença do filho de Davi Ele gritou Filho de Davi Tem misericórdia de mim E aí Era o momento Pela hora Era aquela hora Que Deus ia se manifestar Com glória E aí aquele homem Que esperou Ele ficou na expectativa Que Deus um dia E olhou pra ele E Deus olhou E deu pra ele a visão Estão entendendo ou não? Glória a Deus Glória a Deus Santo é o teu nome Todos esses Não procuraram Outra pessoa De procurar direto Jesus Cuidado Você não está procurando A pessoa errada Tem que procurar A pessoa certa Tem que haver em nós A esperança De que Deus poderá atender De que ele vai nos ouvir E vai enxugar Todas as nossas lágrimas A oração nos conecta O trono da graça E é de lá Que vem o nosso socorro Uma oração perseverante E confiante do Senhor Não apenas começar Mas continuar orando Sem parar O ser humano Tem dificuldade De continuar insistindo No Deus Nós temos muita Começativa E pouca acabativa A gente começa Mas a gente desiste No meio do caminho Quantas empresas quebram Começam Mas não vão pra frente Porque as pessoas desistem Se quer vitória Na vida espiritual Na vida do seu filho Na vida do seu marido Nos seus negócios É preciso perseverar Por isso que a palavra É dizer Aquele que perseverar Até o fim Este Eu darei a coroa A vida Quantas pessoas Você olha nessas cadeiras Já tiveram sentadas Aí cadê elas O que faltou nelas Perseverança Aquele que perseverar Até o fim Este Eu darei a coroa A vida Meu querido Não adianta conhecer Jesus Não adianta Tomar a senha de Deus Se não ficar com ele Até o fim Não foi eu Que disse isso É Jesus Que disse Aquele que perseverar Até o fim Este Eu darei Eu Eu darei A coroa Ele tem que perseverar Quantos não conseguem perseverar No primeiro vento cai Aí Satanás Que é muito esperto Aí ele joga a seta Mas aí ele coloca Todo o conjunto de seta Em cima da pessoa Não é Sabe por quê? Sabe por o mal das pessoas Elas olham para o homem Elas não olham para o autor E consumador da nossa fé Que é Jesus Se eu olhar para você Eu vou cair Eu tenho que olhar para Deus Então queridos Eu sei de onde vem o socorro Meu socorro não vem de você Meu socorro vem de lá Ele não é Ele não é Ele não é Ele está na pronta A graça é muito Então queridos Eu preciso perseverar Neemias perseverou Jeremias perseverou Isaías perseverou Jesus perseverou Daniel perseverou Pedro perseverou Paulo perseverou Até dentro da prisão Tantos outros personagens Límpicos Perseveraram Oraram Sem parar Até que O céu se abunda Aleluia Se estiver orando Com um filho ou filha Sempre lembre Que a palavra de Deus Diz seja convicto Seja ousado Continue vivo Eu devo ter colocado Alguns textos ali Primeiro está em Tessalonicenses 517 Vai dizer assim Orai e vai Hã? A essência é sal A essência é sal Opa Você quer orar e parar Hora hoje Para Não é não? Pois é Tem outro texto Em Lucas 18 1 Está escrito assim Contou-lhes Aqui é Jesus Olha Jesus falando Contou-lhes também Uma parábola Sobre o dever de orar De vez em quando E nunca E sempre desfalecer Desfalecer Desanimar É isso? Não Não? Dever de orar? Sempre E nunca Desfalecer Estão entendendo Ou não? Amém Quem está falando É o pastor É Jesus Jesus Atos 2 42 E eles Perseveraram O princípio Dos apóstolos Na comunhão Olha o manto Na comunhão Olha o manto Aí E no partilho Do pão E nas Oração Entenderam Esse manto É errado Mano A gente tem Esse manto Aí Esse manto Exatamente Esse manto Depois Tem mais um texto De Atos 1 14 Todos estes Perseveraram Unanimamente Em Festa Bolo Viagem Amém 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 Glória a Deus Entendeu Mesmo Ou só Entrou por aqui E saiu por aqui Fala pra mim Entendeu Amém Glória a Deus Amém O que vocês vão levar pra casa Hoje de Deus Então vamos praticar A oração Amém 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 Amém